Estava escrita todas as palavras que você dizia Uma bomba relógio no meu peito eu não merecia Você sempre brigando por besteira não era normal Sempre chegando tarde não somos mais um casal Que tava acostumado a se beijar e se amar pra sempre Mas o pra sempre não existe mais Você deixou tudo de bom pra trás e acabou com a gente Quando você me deixou eu chorei Mas foi um alívio o favor que me fez Sem você eu tô feliz Me fez bem Não me procura Quando você me deixou eu chorei Mas foi um alívio o favor que me fez Sem você eu tô feliz Me fez bem Não me procura Mas foi um alívio o favor que me fez Que tava acostumado a se beijar e se amar pra sempre Mas o pra sempre não existe mais Você deixou tudo de bom pra trás Você deixou tudo de bom pra trás e acabou com a gente Quando você me deixou Quando você me deixou eu chorei Mas foi um alívio o favor que me fez Sem você eu tô feliz Sem você eu tô feliz Me fez bem Não me procura Não sou mais sua As princesinhas E o barão Desculpa a hora Eu sei que é tarde Pra tá vindo aqui falar E que faz dias que eu não durmo Eu não paro de pensar Em tudo que aconteceu Tudo que a gente viveu Acabou e o culpado fui eu Já não importa o culpado nessa história Tarde demais e não tô falando da hora É tarde pra se arrepender Querer voltar atrás Não faz isso comigo Eu te amo demais Só diz que me ama É fácil falar Mas quando me tinha Não soube valorizar Não dá pra entender Por que faz assim Só quer dar valor Quando tá longe de mim Bebê Bebê meu amor é teu Sem tu Sem tu Sem tu Sem tu Eu não consigo Eu não consigo Ficar Aceita que me perdeu Adeus Vai doer Vai doer Mas vai passar Desculpa a hora Eu sei que é tarde Pra tá vindo aqui falar Que faz dias Que faz dias que eu não durmo Não dá Não dá pra entender Não dá pra entender Deus Vai doer Vai doer Mas vai passar Vai doer 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 E não dá pra entender Vai doer Vai doer Vai doer Onde está você? Por que se esconde? Depois que me apaixou você vai sonhar O que aconteceu? Por que cê não foi homem? Te entreguei meu coração que nem rádio cê some Ladrão de sentimentos eu te quero longe Que raiva de você o ódio me consome Eu vou te esquecer ou eu mudo de nome Linda demais pra sofrer ainda mais por homem Te enchei meu coração na tua mão e você perdeu Meninão demais pra mulher não que nem eu Achou que era esperta e que tinha na mão Agora tá sofrendo sem meu coração Não tenho pena não, não tenho pena não Eu vou sair com minhas amigas, joga minha rapa no chão Não tenho pena não, não tenho pena não Eu vou sair com minhas amigas, joga minha rapa no chão Não tenho pena, não, não tenho pena Não, eu vou sair com mesa, ninguém joga minha rapa no chão Não tenho pena, não, não tenho pena Não, eu vou sair com mesa, ninguém joga minha rapa no chão Toda princesinha tem seu maloqueiro, eu encontrei o meu e pra mim ele é perfeito Esclamoso, mas me ama, é foda na cama e me tratar como nenhum outro já me tratou Especial demais, larga nunca mais Ele é meu bebê perfeito, sou chonada no maloqueiro Quando ele puxa meu cabelo, me arrepia todo, encaixa perfeito Ele é meu bebê perfeito, sou chonada no maloqueiro Ele puxa meu cabelo, me arrepia todo, encaixa perfeito Ele é meu bebê perfeito As princesinhas Toda princesinha tem seu maloqueiro, eu encontrei o meu e pra mim ele é perfeito Esclamoso, mas me ama, é foda na cama e me tratar como nenhum outro já me tratou Especial demais, larga nunca mais Ele é meu bebê perfeito, sou chonada no maloqueiro Ele puxa meu cabelo, me arrepia todo, encaixa perfeito Ele é meu bebê perfeito, sou chonada no maloqueiro Quando ele puxa meu cabelo, me arrepia todo, encaixa perfeito Ele é meu bebê perfeito, sou chonada no maloqueiro Quando ele puxa meu cabelo, me arrepia todo, encaixa perfeito Ele é meu bebê perfeito Poxa As princesinhas Como vou viver se tu não voltar? Calma meu amor, logo vou chegar Tô contando os dias pra te encontrar Volta, volta Todo esse tempo eu só fiz lembrar Eu também não me cansava de se ligar Sei que tá difícil, mas vai passar Calma, calma É minha maloqueirinha Tu viaja na minha sentadinha 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 Senta, 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 sentadinha 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 Como vou viver se tu não voltar? Calma, amor, logo vou chegar Tô contando os dias pra te encontrar Volta, volta Todo esse tempo eu só fiz lembrar Eu também não me cansava de se ligar Sei que tá difícil, mas vai passar Calma, calma É minha maloqueirinha Viaja na minha sentadinha 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 Senta, 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 sentadinha Senta, 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 sentadinha Senta, 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 sentadinha Senta, 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 sentadinha E o Tocha? Todo mundo tá ligado, quer? Todo mundo tá ligado, quer? As princesinhas Legenda por Sônia Ruberti